Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Igor E seguinte, estamos de volta aqui para mostrar coisas Gente, eu tô, eu tô, eu tô pilhado, tem muita, tem muito vídeo no canal Tem muito vídeo, eu vou mostrar pra vocês aqui a bagulhada que tá aqui de vídeo Eu queria soltar tudo, só que eu só vou soltar se tiver um bom feedback nos primeiros que eu ficar soltando, tá? Isso aqui é só um vídeo explicando, calma rapidinho que eu vou mostrar pra vocês, só um minutinho, já volto Olha isso gente, olha isso Temos aqui o Igor Responde, que tá agendado pra hoje mesmo Tem esse aqui de último vídeo sobrevivente, tem uma corrida, tem corrida que eu criei Tem também a corrida aí que, nossa, tá muito engraçada essa corridinha aqui Meu, eu não sei se o mouse tá apontando, mas tá ficando azulzinha aí Essa corrida tá muito engraçada, vocês não podem perder não, né? Caramba, achar de rico daninho com o Gabriel Esse aqui tá agendado pra hoje, que é o do Gamer Zé, olha lá que eu fiz, essa corrida do Zé Maluco, eu fiquei uma hora e meia gravando essa porra, moleque, vocês não tem noção do que demorou E tem aqui essa corridinha aqui também, tem essa corrida aqui que o Gabriel fez o da Rage Caralho, maluco, tá? É só spoiler louco aqui Essa aqui saiu hoje, essa última equipe sobrevivente, é tudo vídeo agendado Todos esses aqui já foi solto e daqui pra cima tá agendado e tá privado A meta pra me ficar soltando os vídeos, eu posso soltar um monte no dia Mas cada vídeo que eu soltar chegar a pelo menos 50 likes Ou uma hora depois eu posso soltar o próximo vídeo, entendeu? Tem vídeo pra caralho que eu queria soltar tudo de uma vez, mas assim não vale, né? Senão o pessoal não assiste, mas é isso aí É só pra avisar que tem vídeo pra caralho aqui e tem uma meta Eu vou soltar os vídeos com certeza, né? Mas, por exemplo, agora por dia, tipo, você solta o vídeo agora E um tempinho depois, antes de bater umas 5 horas por aí Se ele chegar a 50 likes, eu solto o próximo vídeo E tipo assim, aí nem que seja 7 vídeos ou mais por dia Mas é só esses aqui que tá valendo, tá gente? Os próximos eu vou gravar mais agora Provavelmente vai ter vídeo pra caralho Mas vai ser sempre que eu for fazer essas paradas aqui Eu vou avisar, eu vou fazer um vídeo assim avisando, beleza? Tem vídeo pra caralho, eu queria soltar eles Mas tem que ter uma meta pra me soltar muitos no dia Soltar muitos, né? Se não soltar, se não tiver a mesma, bater a meta No dia seguinte eu solto outro vídeo, entendeu? Aí se bater a meta, eu solto o vídeo de novo Mas é isso aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu É isso aí, eu só aviso Até mais